Em Uberaba, o motorista tomou um susto, gente, no último sábado. Isso porque o carro dele pegou fogo e pegou fogo assim, ó, em plena luz do dia. David Carneiro, já se sabe a causa do incêndio, David? Pois é, Miri, esse motorista teve um susto, né? Esse caso aconteceu no sábado, no bairro Abadir, aqui em Uberaba. Segundo ele, ao entrar no veículo e girar a chave, o incêndio começou. Foi preciso chamar o corpo de bombeiros para que o fogo fosse controlado e apagado. Mas antes do corpo de bombeiros chegar, moradores ali da região usaram extintores para que o fogo fosse controlado. Com a chegada do corpo de bombeiros, eles tiraram os cabos da bateria e aí foi possível controlar o incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. E provavelmente, segundo o corpo de bombeiros, o incêndio começou, foi na bateria, Miri. Obrigada, David, pelas informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho